Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira Santa. Paixão de Jesus. Existe um dia, irmão e irmã, que nós não temos a Santa Missa. Nós podemos receber o corpo de Cristo, sangue, alma e divindade. Podemos receber a Eucaristia. Mas existe um dia no ano que não é celebrada a Santa Missa. Na Sexta-feira Santa. Porque na Sexta-feira Santa o mundo está de luto. Na Sexta-feira Santa, Deus que se fez homem. Deus que se fez um de nós é morto pela sua criatura. É morto não significa que destruem Deus. Mas Jesus é morto no alto daquela cruz. No Monte Calvário. Nós podemos perceber como Deus nos amou. É por isso que na celebração litúrgica nós temos a entrada da cruz. E onde isso é possível nós temos a possibilidade de beijar a cruz. Beijando a cruz nós não estamos beijando um madeiro. Beijando a cruz nós estamos beijando, reverenciando um gesto, um ato de amor realizado por Jesus. Em cada celebração do mundo todo, em cada igreja. Hoje nós não temos os cantos. Hoje nós não temos os comentários na missa. Hoje é dia de jejum. O que significa o jejum? É você fazer uma alimentação boa durante o dia. Sem carne normalmente. E depois no restante do dia comer apenas aquilo que é necessário e poucas vezes. Claro, quem tem problemas de saúde está dispensado do jejum. Mas é dia do nosso coração. Entrar no mistério da morte de Jesus. Antigamente, a minha mãe me conta isso, que em muitas cidades do interior as pessoas nem varriam a casa. As pessoas nem penteavam o cabelo. As pessoas não podiam nem tocar no dinheiro. Alguns vão dizer assim, exagero. Você pode dizer que é exagero, mas como que nós vamos viver profundamente esse mistério? Hoje tem muitos lugares que tem jogo de futebol, se trabalha. Muitos lugares onde tem pessoas até que bebem, pessoas que fazem tudo que se faz um dia comum. Não. Hoje é o dia que nós celebramos o maior ato de amor. E também, em outro ponto, a maior crueldade. A maior injustiça que já existiu na face da terra. Hoje é dia de reflexão. Hoje é dia de adoração à Santa Cruz. Meu irmão, minha irmã, no alto da cruz nós encontramos aquele que amou sem limites. Sendo condenado com dois ladrões ao seu lado. No alto da cruz Jesus diz, tenho sede. O que o ser humano pôde dar, pôde dar, conseguiu dar a Deus, foi um pouco de vinagre. Deus deu a sua vida. Deus se tornou um de nós. O ser humano retribuiu dando vinagre. Uma esponja com vinagre. Mas ao lado de Jesus estava São João Evangelista. Ao lado de Jesus estava sua mãe. Antes de respirar pela última vez, Jesus ainda teve forças de perceber que a sua mãe ficaria sozinha. E de pensar. E de dar a João o prazer e a missão de cuidar da sua mãe. Se Jesus tivesse outros filhos... Desculpem. Se Jesus tivesse outros irmãos, se Nossa Senhora tivesse outros filhos, quem cuidaria de Jesus? Se Jesus tivesse outros irmãos, se Nossa Senhora tivesse outros filhos, quem cuidaria de Nossa Senhora? Seria um dos irmãos de Jesus. Quando Nossa Senhora ouve de Jesus, este é o teu filho, João assume aquilo que nenhuma outra pessoa do sangue de Jesus poderia assumir, porque essa outra pessoa não existia. São José estava morto. Jesus não tinha irmãos. Então, Nossa Senhora, ela recebe João como aquele que, representando cada um de nós, se torna filho de Maria. Ame Nossa Senhora. Ame Jesus. Adore Jesus. E amando Nossa Senhora, nós vamos olhar para a cruz e vamos dizer assim. Senhor, Tu nos amaste tanto que o Senhor nos deixou, nos deu a Sua Mãe por Nossa Mãe. Querido irmão e irmã, ame Nossa Senhora. Que Deus te ajude, que Deus lhe fortaleça a viver profundamente o mistério da Sexta-feira Santa. E vivendo a Sexta-feira Santa, que Jesus nos prepare para a ressurreição. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho esperado este momento Tenho esperado que estivesses assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que viesses a mim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço, pois permaneço ao Teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Foi por ti, foi por ti porque eu te amei É a minha grande prova É a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olha pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que tens sofrido